Estamos de volta conversando com você, aliás, dando alternativas como você pode ganhar dinheiro. E pelo que o convidado falou, gente, não é pouco não com as plataformas digitais. Quem está orientando é o empresário palestrante Lucas Lollero. Pode mandar perguntinha que ele já vai responder no último bloco. Mas agora eu quero saber sobre esse tempo. Vai firmar ou não, Igor? Olha, Lucas, vem chuva por aí, mais para a parte da noite. A gente agora confere na previsão do tempo como que vai ficar essa chuva aqui na região. Então vamos lá, em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 24 graus, sol entre nuvens, vai chover também. Em São José dos Campos, Pindamonhangaba, máxima de 29 graus com chuva. Em Cachoeira Paulista, máxima de 31 graus. No litoral, Ubatuba, máxima de 29 graus. Em São Sebastião também, e chuva por lá. Destaque hoje para Taubaté, 29 graus. A gente vê que é a mesma situação, olha. 30 graus, 28, 29, tempo instável com chuva também. Bom que a chuva vem à noite e a gente já dorme até melhor, né, gente? Que chuvinha à noite é maravilhoso. Lucas, vamos falar sobre, então, lojas físicas, pessoas que são comerciantes, vendem no dia a dia e não usam ainda na internet. Qual o primeiro passo? É importante se fazer isso? Olha, eu acho que é muito importante. Eu até estava conversando com você no intervalo. Eu tinha uma loja física em Mogi das Cruzes, em 2011, e por falta de clientes eu senti a necessidade de vender online. Eu não consegui naquele momento, porque eu estava numa curva de aprendizado, mas eu acho que, assim, todas as pessoas que têm loja física, elas têm que estar na internet. Se não tiver num site próprio, que esteja no Facebook, no Instagram, postando, mostrando as coisas para as pessoas que são os futuros clientes próprios. O nosso cinegrafista até perguntou sobre esse lance do site, né, e você até falou que se não tiver o site próprio, usar as redes sociais. É importante a pessoa ter um site, um endereço eletrônico dela? Olha, eu acho que é importante, porque, assim, digamos que você tem o seu Instagram, você está postando as fotos. Muita gente, ela precisa ter um lugar onde realizar essa compra, né? Então, geralmente, as pessoas colocam no link da bio, ali na descrição, uma própria página. É extremamente necessário? Não, mas eu acho que ajuda, porque gera uma confiança e uma credibilidade na cabeça dos clientes e, com certeza, para finalizar a compra. Porque se eu entro no site, eu vejo as informações, realmente dá uma segurança, eu me sinto assim como um cliente também. Dá uma segurança, né? Dá uma segurança. Lucas, a gente recebeu mais uma pergunta do pessoal de casa. Tem um lava-rápido, a gente falou de carro, né, tem um lava-rápido, trabalhamos com várias opções de limpeza e estética automotiva, porém, não tenho ideia de como começar a divulgar. Qual o primeiro passo para utilizar as plataformas digitais para alavancar as vendas? Qual que é a mais fácil, a mais intuitiva? E é um produto que a pessoa não compra, né? Ela tem que ir ou deixar o carro lá. É diferente ou não? Eu entendo que, assim, eu acredito, na minha opinião, se eu tivesse um lava-rápido, eu faria divulgação no Facebook e no Instagram mesmo, tá? Eu não penso como um curso. Na verdade, a pessoa poderia até criar um curso, né, para mostrar em como fazer, como lavar o carro, a melhor forma. Monte o seu lava-rápido, por exemplo, né? Dez formas de montar um lava-rápido e ganhar 10 mil reais por mês, digamos assim. Agora, o que eu entendo é a melhor coisa é você divulgar mesmo no Facebook, no Instagram ou até para listras de transmissão no WhatsApp. Você tem condições de fazer isso e gerar uma boa receita. Eu acho que falta, às vezes, um pouco de abrir um pouco a cabeça das pessoas e não ficar tão ligado só no físico. Mas aí o digital está aí para todo mundo poder usar e se beneficiar. Está aí para todo mundo usar. Mas a gente está aqui conversando, tem coisas que para mim são novas e depende de quem está assistindo, tem coisas que tudo é novo. É possível para todo mundo? É acessível a todos mesmo? Se não, a pessoa não se sente capaz. Quem que ela precisa procurar ou o que procurar? E acho que a gente travou a imagem nossa, né? A gente já tenta puxar aqui nessa conversa. Que pena, né? Porque a gente sabe que o assunto hoje está sendo diferente. Voltou, voltou, Lucas. Está sendo diferente para todo mundo. Voltando. E aí, meu querido? Você pode repetir a pergunta, por favor? Sim, porque o que a gente está conversando aqui, para mim, está sendo algumas coisas novas. Mas para muita gente, está sendo tudo novo. E a pessoa está realmente interessada. Como começar? Dá para começar sozinho mesmo? Ou é bacana buscar alguém? E se sim, quem buscar? Olha, dá para começar. Você comentou sobre a Hotmart. A própria Hotmart, lá dentro, tem um campo onde tem diversos vídeos explicando como você criar um produto, quais as melhores maneiras, as melhores práticas. Eles, sendo uma plataforma que intermedia a venda de produtos, ninguém melhor do que eles para poder explicar qual que é a melhor forma de vender. Então, eles explicam sim. O que eu gostaria de falar para vocês é que esse é o novo mercado, é o que está acontecendo agora. Não só por causa da pandemia, mas a parte do mercado digital está crescendo exponencialmente. Eu acho que toda mudança gera um desconforto, mas a partir do momento que você passa esse desconforto de ser uma coisa nova e conseguir produzir, se torna um cotidiano, como já tem se tornado agora, que é o mercado digital. Eu quero agradecer muito as informações, sua participação. Eu tenho certeza que quem está em casa, como eu, foi motivado também a investir nesse novo mercado e, por que não, tirar uma renda extra ou a renda fixa da família também. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar no meu Instagram, Lucas Loureiro Oficial. Manda um direct para mim, que eu vou ter o prazer em poder atender todos vocês. De verdade, de coração. Está aí para todo mundo em casa, então? Está aqui embaixo, viu? Lucas Loureiro Oficial. Pode entrar lá. Eu vou seguir você também. Quero aprender muito com você, Lucas. Muito obrigado mesmo. Excelente tarde para você. Valeu, viu? Prazer enorme. Obrigado. Obrigado, viu, Lucas? E amanhã tem mais Falando Nisso. E quem traz o assunto para a gente é o Alê. E amanhã, aqui no Falando Nisso Band, a gente vai conversar sobre um assunto sério, que é a violência contra a criança. Como a gente pode prevenir isso? Você tem alguma dúvida ou algum relato? Pode mandar para a gente no WhatsApp, nas redes sociais e não precisa se identificar, viu? Tchau, tchau e até amanhã. Pois é, um assunto difícil, mas necessário. E a gente conta com a sua companhia. Um beijo forte. Bora fazer compra com o Vale Shopping. Deus abençoe muito essa tarde de terça-feira. E até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri